Nosso sistema é corrompido, desde o autônomo ao PM Fazer o que nós tá fudido, nosso país virou um mene Passos, diamante, leviski, laís e muita treta começa Todo mundo com a mão pra cima, numa só voz Eu quero ver, eu quero ver Ai papai Então você pediu então para a gente começar Já vi que você não tem argumento para atacar Então se liga né mina, que a gente não é disciplina E é por isso que você chega aqui só desanima Não é que ela não tem argumento para atacar É que inútil ela apenas te ganhou no empopar Então não venha te dobrar Senão a sua cara menina sabe que eu vou esquartejar Demorou muito a manter logo o clima Ganhou no empopar, mas do que adianta se não compensa na rima Aê, presta atenção é conteúdo lírico, rima Que espírita essa porra é coração Tudo bem, só que você sabe que isso é todo dia Eu não compenso na rima, te ganhei no Helena Maria Mas tudo bem, cê sabe que eu não brinco é bingo Se você se esqueceu eu te ganhei no domingo Ganha no domingo, mas hoje é diferente Por isso mano que eu venho achar, fica quente Porque cê lembra do passado e não vê o presente É por isso que ele hoje tá passando na sua frente Não tá passando na sua frente, cê sabe essa parada Ele não passa na frente, sua vida é atrasada Eu te explico, agora sem heresia Não fala de chapa quente, é que não é uma padaria Por isso eu componho, haha, não é padaria Vai ganhar do moito é mais que sonho, uê Presta atenção, ganha no domingo, hoje é terça-feira E não passa não Só que você pode falar que eu te desvão Que é padaria, tem problema Que hoje eu vou ganhar desse amiz de frango Pode falar muito, essa aqui é a linha Esse daqui é o MC Frango, te respeito, né galinha? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, votação, hein, votação Barulho para as rimas do Moita Trent e da Laís Levisque Diamante 1x0, Levisque Diamante Ah, desculpa família, peraí Jurados, jurados, perdão, perdão Deu um pano aqui 3, 2, 1 1x0, Diamante Levisque Recomecem filhos Ei, família, vem gerar assim, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer Claro que vai morrer Você treme agora no BPM Vou ganhar da Laís no filho do Marco M Só quem conhece sabe E mano, meu mano, você tá ligado Que agora comigo não encaixa na base Não sou franga mesmo, mas olha que disciplina Porque hoje eu vim tirar a pena dessa menina Porque de você, mina, sabe que eu só sinto pena Não adianta olhar assim que você arruma o problema Pena dessa menina, cê sabe que é disciplina Tô rimando há muito tempo A única coisa que eu tenho pena é da sua cima Mas tudo bem, cê sabe que é diferente Cê falou do Pretorio, então pega o restante Aê, chamou a menina de galinha Calma parceiro Quem chama de galinha? A dona do galinheiro Não é dona do galinheiro, escuta o que eu te digo A treta é das mina, pau no cu, você resolve comigo Você deixa as mãos derrubado, você sabe se falar dela, você dá se comprado Só que você sabe que você não é pistaleiro, carro porra nenhuma, não cisca no meu terreiro Então você cala a boca, se liga, aquece a linha, não entendeu, limpou o vídeo, eu disse que ela não é galinha Olha só, eu mantenho a disciplina, ela é mulher, você consegue ser ainda mais mina Não que ser mulher seja problema, mas é que você é problemático e não entendeu a porra do esquema Badia Vamos lá Jurados 3, 2, 1 É terceiro rol de família E aí, quem começa? Ó, tem que escolher um de vocês, vai mina contra mina, é isso? Levisky contra Laís, certo? Quem começa? Eu começo Laís, começa, é tudo no seu nome! Todo mundo tá lá pra cima! A, 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 a A, 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 a Porque cê sabe que de rima eu sempre que tenho fome Hoje eu te mato, mano, e é tudo no meu nome Seguro o B.O. de você não tenho dó E é por isso, mano, que você hoje só fica o pó É tudo no meu nome, se ligar na improvisada Nome você tem Laís, na improvisada até agora não vi nada Mas tudo bem, cê sabe que essa é disciplina Manda rima, não se garante só porque você é mina Não tô me garantindo, cê também é mina E olha, mano, que hoje aqui eu causo só chacina Por isso, mano, eu tô um ano sem batalhar Mas você é muito fraca, por isso eu vim voltar Cê é mina, pode passar, cê rima, então sou sagaz Cê é mina, mas a batalha é de quem rima mais Então você cala a boca, se liga, cê se ausenta Na primeira fase, elimina e você se aposenta Não vou me aposentar, eu sempre que tô aqui Por isso que no rap, mano, eu sempre que vou regredir Porque não é você, mano, que vai me parar E hoje você hoje não tem o jeito, vai aceitar Eu sempre vou regredir, isso daqui eu vi Por favor, muda o seu anteio Eu preferia batalhar com a cista ali Então cê cala a boca, cê sabe a disciplina Caralho, Laís, ainda tô esperando a sua rima Tá esperando a minha rima? Preferi a cista ali Mas hoje, mano, eu te expulso daqui Porque cê sabe, mano, eu boto fogo no pavio Preferi aquela mina e eu tô piquem Larry Hill Tudo bem, Larry Hill, só que a rima aqui em Brasa Você vai me expulsar daqui como cê me expulsa da minha casa Pelo amor de Deus, se liga, se prepara Igual a Lc, vem na minha casa que eu escrego o tapete na sua cara Platéia, vamos votar Barulho para as irmãs da Laís Levisque Jurados, 3, 2, 1 Valeu, mano Levisque, diamante, próxima fase Muito barulho e palma pra Laís e por muita treta, família Vem lá